Opa, já começou a entrar uma pá de seguidor, gente, olha pra isso. Tipo, em 10 segundos entrou 60 seguidores. Tipo, muito rápido. Tipo, a cada 30 segundos é tipo 1.000 seguidores por minuto. Não é muito seguidor. Olha pra isso aqui. Oi, porque eu vou ser meu nome Henrique e nesse vídeo eu vou estar comprando 10.000 seguidores. Sim, 10.000 seguidores. E por que eu vou estar fazendo isso daqui? Bom, eu estou começando um projeto novo na internet e, bom, qual o intuito de comprar 10.000 seguidores e ter muitos seguidores no perfil? Porque os seguidores reais que vão entrar na minha conta, e quando eu falo reais, as pessoas que vão me seguir porque querem saber sobre o meu trabalho e querem saber sobre o meu projeto, eles vão entrar no meu perfil e vão falar, caramba, esse cara tem 10.000 seguidores. 10.000 não, eu já tenho 30.000, eu vou ficar 43.000 seguidores, eu acho. Tenho 33.000. Aí quando o cara chegar no meu perfil e falar, pô, ele tem 43.000 seguidores, esse cara sabe do que ele está falando, esse cara tem autoridade. Então eu estou comprando o seguidor pra ter aquela autoridade no meu perfil. Pra quem realmente for me seguir porque gosta do meu trabalho, vai falar, caramba, esse cara sabe de alguma coisa. Mas enfim, o site que eu vou estar usando pra comprar seguidores é esse site aqui chamado Growtease. Eu já testei ele várias vezes aqui nesse canal, já comprei pra mim, pra inscrito e talvez eu faça de novo comprando pra inscrito. Mas sem enrolação, bora lá pro vídeo, eu vou comprar pra vocês aqui, pra vocês não, vou comprar pra mim e vou mostrar pra vocês como é que funciona o site. Bom, o site que eu vou estar utilizando é esse site chamado Growtease. Eu já utilizei ele várias vezes nesse canal, então tem vários vídeos sobre ele, já comprei mais de 10.000, então tipo, é um site confiável. Vou deixar o link desse site aí na descrição, então se você, ah, Rico, eu quero comprar seguidor também, o link vai estar aqui embaixo. Já comprei, sei lá, acho que 20.000 seguidores aqui, que eu comprei pra mim e pra vários inscritos do canal. Inclusive, se você quer ganhar seguidores ou participar de um vídeo, comenta aí embaixo. E me segue lá no Instagram também, hein. Enfim, eu não vou falar muito sobre o site, mas basicamente, são seguidores reais, brasileiros. Ah, Rico, se eles são reais, por que eles não vão interagir comigo ou por que é só com autoridade? Quando a gente fala reais, é porque quando muita gente entra no seu perfil e vê muito seguidor, a primeira coisa que ela faz é clicar lá em seguidores, aí vê um monte no meio árabe. Ele vai saber que é comprado, então os seguidores que a gente compra são pessoas, são reais, tem nome de gente. Eles já interagem, porém, tem nome de brasileiro e é gente brasileira, entendeu? Então, as pessoas não vão olhar pro seu perfil e falar, pô, é um monte de árabe. Mas enfim, é bem simples, não precisa dar senha, é confiável, nunca tomei bloco, nunca tive nenhum problema com esse site. Deixa eu escolher o pacote aqui de 10.000 seguidores, que custa 790 reais. Então, vou pegar esse plano aqui, vou preencher meus dados. Depois de preencher os dados, é simples, é só concluir e compro aí. Você já vai ser direcionado para a área de pagamento. E o pagamento é feito via monetize, como é no cartão, em poucas horas o serviço vai entrar aqui na minha conta. Como é 10.000 seguidores, eu acho que vai levar algum tempo, mas enfim. Depois disso, eu posso acessar aqui basicamente e eu vou lá pro WhatsApp conversar com a galera do suporte. Só pra resumir e deixar claro como funciona o site, é só você chegar, clicar no pacote, senão vai dar sua senha, você não vai precisar seguir ninguém, ninguém vai roubar teu perfil, você não vai tomar bloco e não vai acontecer nada com a tua conta. Até porque o ato de seguir vem de outras pessoas. Não é você que tá fazendo muita atividade com o Instagram e te bloquear por atividade em comum. Então, basicamente, só vou preencher meus dados aqui e vou cair lá no WhatsApp deles. Tô com meus dados aqui. Vou colocar os dados do meu cartão. Como é no cartão, como eu falei, com poucas horas você tem o serviço. Não sei a hora exatamente porque já é 6 horas da noite. Se fosse no boleto, levaria mais ou menos 2 dias pra eles confirmarem. Então, se você comprar no boleto, vai levar um temposinho. Vou concluir a compra aqui e 2.000 anos depois. Bom, acabei de concluir a compra e aí aparece essa paginazinha aqui. Que é uma paginazinha que pede pra você falar com o atendente. Aí, falando com o atendente, ele pede pra você enviar o arroba do seu Instagram mais um print do seu perfil. Ah, e eles pedem que você envie o e-mail que você utilizou pra comprar, pra eles verificarem lá. Se pagou, tá tudo certo. Então, bora lá. A gente vai cair no WhatsApp. Aí, gente, vai fã da hora. Vou trocar o bichinho e tal. Passei... Eu sei quanto tempo. Em janeiro pra... Quanto tempo? 9 meses. Passei 9 meses com esse celular aqui. E aí, eu vou trocar pro 11 e vou fazer até um vídeo sobre o meu iPhone 11 aí depois. Bom, abriu aqui a conversa. Ó lá, acabei de fazer uma compra. Site, meu e-mail é... Vou colocar meu e-mail. Vou colocar o usuário do meu Instagram aqui, que é bitencu.7. Vou mandar print em seguida pra ficar mais fácil. É, vou chegar lá e tirar o print do meu perfil. Atualmente, eu tenho 33 mil seguidores. Eu tenho que ficar com 34 mil. 34 mil, não. Com 43 mil. Minha meta é ter 100 mil seguidores. Mas eu não sei se eu vou comprar até 100 mil, né? É muito dinheiro. Ó, mandei aqui. Vou mandar o print do meu perfil. E bora esperar. Enquanto eu espero... É, deixa eu falar uma parada com vocês. Eu tô começando um projeto na internet. Então, se você tem, tipo, loja virtual, quer abrir uma loja online. Se você quer, sei lá, começar um projeto pra vender como afiliado. Ou pra você trabalhar com marketing digital e pá. É muito importante ter muito seguidor. Porque se tu fala de uma parada e a pessoa chega no teu perfil e vê que tu tem, tipo, mil seguidores. O seu conteúdo pode ser top. Meio que a pessoa, ela vai ignorar e, tipo, tirar a credibilidade do que você tá falando por você não ter muitos seguidores. Então, isso acontece. Até eu faço isso. Quando eu chego num perfil que eu vejo lá, tem 5 mil seguidores. Pô, se esse cara sabe tanto do que ele tá falando, por que ninguém segue ele? Então, é por isso que eu compro o seguidor. E é por isso que eu encho o meu perfil de seguidor comprado. Só pra causar esse impacto, essa autoridade. Mas, necessariamente, isso não muda nada na sua conta, nos seus números. Eu já falei isso várias vezes. Mas, como tem gente nova o tempo todo, eu sempre tenho que falar isso aí. Enfim, me responderam aqui. Olá, seja bem-vinda à Growth Tease. Caso eu tenha feito a compra, por favor, já deixei. Agora, no momento, iremos verificar. Ah, esqueci de falar que eu fiz 10 mil. Eu comprei 10 mil. Fiz a compra de 10 mil seguidores. Mas, eles vêm pelo e-mail de compra lá. 10k de seguidores. Certo? Tudo bem, Rick. Vamos liberar esses seguidores. Bora chegar lá no meu perfil e ver se começou a entrar. Sim, consta aqui só um instante. É, vai entrar. Foi bem rápido, porque, tipo, foi nem 5, 10 minutos. Às vezes, pode demorar, porque depende do horário e dia que você fala, né? Porque, ninguém trabalha 24 horas. Bora lá, aguardando. 33 mil seguidores. Bora ver se começa a entrar. Agora, são 6h35. Como é muito seguidor, provavelmente, vai demorar um pouco de tempo pra entrar. Então, eu vou cortar esse vídeo, quando eu começo a entrar. E, depois, eu mostro quanto tempo levou e como foi. E, mostro o perfil da galera também. Então, por mais que seja seguidor real e brasileiro e tenha foto, raramente eles vão interagir com o seu perfil, porque, tipo, tu comprou eles. Você pagou pra eles estarem ali. Seu pedido foi processado com sucesso e os seguidores já vêm chegar a qualquer momento, instante. Esperamos trabalhar mais juntos com você novamente. Bora atualizar aqui o meu perfil. Até agora, nada. Bom, até agora não entrou seguidor nenhum. Vamos esperar um pouco. Opa! Já começou a entrar uma pá de seguidor, gente. Olha pra isso. Tipo, em 10 segundos entrou 60 seguidores. Tipo, muito rápido. Tipo, a cada 30 segundos é, tipo, mil seguidores por minuto. É muito seguidor. É isso aqui. Bom, como vai levar um tempo pra entrar, eu não vou ficar esperando aqui. Então, eu vou dar pausa nesse vídeo. E quando terminar, ou quando tiver perto de terminar... Ó, a bateria tá ruim também. O iPhone tem baterias horríveis. Quando tiver perto de terminar, eu volto aqui com vocês. E até... Daqui a um segundo pra você. É um corte. A few moments later... Depois de quase duas horas, eu saí, tomei café, fiz um monte de coisa. Olha o que aconteceu com o meu Instagram. Surpresa! 43 mil seguidores. Eu comecei o vídeo, eu tava com 33 mil. Eu era 33 mil e 100. Tô com 43 mil seguidores. Ou seja, em duas horas, eu ganhei 10 mil seguidores. Isso é bem louco. Foi no duas horas e 10 mil seguidores, eu ainda tô ganhando um seguidor. Ó, um monte de gente. E você vê que é nome de gente, ó. Ruana, Fan, Sofia. Então, assim... Foi até que rápido, porque 10 mil seguidores é muita coisa. E não dá pra entrar de uma vez. Porque senão é muito suspeito. Mas em duas horas, eu ganhei aí 10 mil seguidores. E como eu falei, eu já comprei nesse site várias vezes. Eu já comprei majoritariamente por outros inscritos. Mas já sei como eu falei com vocês. Eu queria dar o up na minha conta. Eu queria deixar a minha conta mais bonita, visivelmente, pra quem vê de fora. E eu decidi comprar. Então, o site que eu usei pra comprar os seguidores, que é o site Brutis, vai estar aqui embaixo. Caso você tenha qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Ou me chama lá no Instagram, vou deixar meu perfil aqui. Qualquer dúvida que você tenha, fala comigo, comenta aqui embaixo. Ou fala comigo lá no Instagram, sempre toca ideia com a galera por lá. E bom, eu espero ter ajudado você. Nos próximos vídeos, eu vou fazer vídeo comprando pra inscritos. Então, quem comentou aqui, provavelmente vai participar. Meu nome é Henrique, eu vejo você no próximo vídeo. E eu vou deixar aqui o printzinho do meu perfil, ó. Aproveita e me segue lá.